Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da Semana Santa. O texto de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 26, versículos de 14 até o 25, que nos diz assim. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse O que me darei se vos entregar Jesus? Jesus. Combinaram, então, 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Ir à cidade, procurai certo homem e dizer-lhe O mestre manda dizer O meu tempo está próximo Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos Os discípulos fizeram como Jesus mandou E prepararam a Páscoa Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos Enquanto comiam, Jesus disse Em verdade, eu vos digo Um de vós vai me trair Eles ficaram muito tristes E um por um começaram a lhe perguntar Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele Contudo, ai daquele que traiu o filho do homem Seria melhor que nunca tivesse nascido Então Judas, o traidor, perguntou Mestre, serei eu? Jesus lhe responde Tu o dizes Amados irmãos e irmãs Se aproximando do trídeo pascal É claro que a liturgia vai nos apresentando elementos Para que a gente sinta a proximidade real mesmo Para que a gente possa ter essa imersão naquilo que Jesus foi vivendo E na quarta-feira santa O evangelho de fato vem falar já de Judas Aquele que traiu Jesus E eu queria que você pudesse começar Não agora focando na pessoa de Judas Mas focando nas atitudes equivocadas de Judas E olhando para você a parte delas Ou seja, o quanto talvez eu tenho De coisas na minha vida que são parecidas Que são similares a Judas Ou seja, quantas e quantas vezes nós também traímos o Senhor Com palavras, com pensamentos, com ações, com atitudes Quantas vezes nós traímos a Cristo Das inúmeras maneiras que podem acontecer E aí, é interessante que vocês percebam Que Judas trai Jesus por apenas 30 moedas de prata Não era muito dinheiro É possível a gente começar a pensar Quantas e quantas vezes também traímos Jesus por tão pouco Traímos Jesus por vergonha de anunciar quem somos De que somos cristãos Ainda existem pessoas hoje, em pleno século XXI Que tem vergonha de andar com o crucifixo no pescoço De andar com o texto na mão Já vi gente que está rezando o texto no meio da rua Quando vê alguém, esconde o texto do bolso Como se tivesse vergonha de anunciar que é católico Como se tivesse vergonha de demonstrar de algum modo que é cristão Nós não podemos nos envergonhar do Senhor E amados irmãos e irmãs É interessante também perceber Em contrapartida Eu quero trazer para vocês um outro ponto do texto É que Jesus diz assim Cheguem para alguém Jesus vai dizer para eles que é para preparar a Páscoa Jesus fala Cheguem até um certo homem Digam a ele que o Mestre mandou dizer Que o tempo está próximo E aí peça para que ele possa Organizar tudo Que eu quero celebrar a Páscoa com vocês Nós começamos a ver aqui A mão providenciosa do Senhor O Pai prepara todos os momentos Para que de fato a verdadeira Páscoa possa ser celebrada E aqui evidencia-se então o fato De que em momento algum Deus não estava no controle Daquilo que estava acontecendo Então repito o que eu já tenho falado em outros vídeos A paixão de Cristo não foi um fracasso de Deus Não foi um erro Não foi Deus que faltou dar um jeitinho Para que a coisa se resolvesse Mas Deus estava no controle Era preciso viver isso Para que de fato Amados irmãos e irmãs Nós agora experimentássemos A verdadeira Páscoa A Páscoa anterior que era celebrada Era apenas a saída do povo Lá do Egito Era preciso agora Viver a verdadeira Páscoa Que é a saída da morte Para a vida Do pecado Para a salvação Proposta por Jesus Cristo E aí Finaliza o texto Voltando a falar Da temática Da traição E Jesus fala Uma coisa muito profunda Ele diz assim Aquele que traiu o filho do homem É melhor que nem tivesse nascido O que Jesus está querendo dizer É que muitas vezes A gente desperdiça Os dons que nós recebemos Em especial O dom da vida Nós nascemos Para cumprir nossa vida Aquilo que é a vontade de Deus Nós nascemos Para poder fazer aquilo Que Deus sonhou para nós Mas quantas vezes A gente deixa se levar Por tantas realidades E infelizmente Nós não aproveitamos E nós desperdiçamos A nossa vida De qualquer jeito Se for para não fazer Aquilo que é a vontade de Deus É melhor nem nascer Se for para não cumprir A vontade de Deus É melhor não continuar De onde estamos É isso que o texto Realmente quer Evidenciar Em nosso coração Espero que vocês Tenham gostado Desse estudo Desta reflexão E aguardo vocês Nos próximos vídeos Aqui do canal Tá bom? Até mais